Salve, salve, família e salve, todos muito bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, o Barbosa 3 e clã Pra comemorar o evento de um ano de aniversário, eu comprei a skin da Nine, tá? Sempre foi um sonho pra mim ter essa skin desde o primeiro dia do jogo E finalmente eu tive condição de estar comprando ela graças ao Clube Unite e a lojinha lá que deu o ticket de 50% Se você não sabe se essa é a lojinha, basta vir aqui na praça de aniversário Subir aqui e vir em loja de oferta de primeiro aniversário Você ganhou desconto de 20, 30, 40 ou 50% Eu ganhei 50%, então comprei a skin da Nine na faixa E aí eu quis ver, será que a Nine Tales é tão ruim assim como todo mundo fala? Tipo, eu fiquei com essa dúvida e aí eu decidi estar vindo fazendo esse vídeo pra vocês Eu tô com um like ali, já tá no spoiler aí pra vocês Mas basicamente a build que a gente tá utilizando na Nine Tales é essa daqui A build da Nine Tales nada mais é do que faixa musculosa pra gente dar mais dano de auto-ataque, né? Quanto mais velocidade de ataque Dentro da hora vem o nosso ataque é boostado, então a gente fica batendo auto-ataque o tempo inteiro Faixa focalizadora, ter mais defesa, recuperação de vida E lente de alcance Pra você entender por que lente de alcance A única coisa que pode quitar na Nine Tales é o ataque básico Essa nossa build é baseada em ataque básico E, querendo ou não, os nossos emblemas Vão tá tirando um pouco de crítico Mas eu tô mostrando pra vocês agora os nossos emblemas Vindo aqui na nossa página de emblema Você pode ver que os nossos emblemas são baseados em três vermelhas Quatro verdes e sete pretas O meu objetivo é sempre estar explorando skill o máximo possível Três vermelhas, porque é mais que três Vocês sabem que não funciona, né? A gente já trouxe essa análise aqui pra vocês no canal Quatro verdes pra tá dando mais dano no meu ataque potencializado E sete pretas pra eu poder tá resetando meu horário a ver o máximo possível Então, se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, compartilha com os amigos Ativa o sininho e bora pra partida Ih, meu jogo não começou, começou agora Mas o Ferry tava conversando pra eles lá também, não? Não, o Ferry entrou no time também Entrou? Tá com caraguinha e tudo lá Que isso, hein? Você viu? Porra Meu Deus Cara, é pegado, mano Porque... Ah, é foda, velho É foda É só é foda, cara É foda É simplesmente foda É foda, cara Caiu uns caras melhorzinhos e uns caras não jogam Aí a gente caiu contra os caras lá Aí tinha o Dudu Dovisk lá Toda partida... Ele amassava Toda partida, velho Mas não amassava Dudu Dovisk de guitarina? Dudu Dovisk de guitarina? Ninguém? Não, não Bota um dos caras aqui Ele tava treinando Nossa, cara, mano Esse boneco é muito bom Mas foda É de espada Pegamos, GG Mas a espada dele é boa também Não, ele joga bem O time dele está bom Tá? Tá legal Aí, mano, mas... Tipo, de quatro partidas A gente ganhou três Com esse horroroso no time Tá ligado? Quanto existe com a três? Mas, tipo, mano Não é acreditável, velho Caramba, minha naim Tá dando mais dano agora, Midori Pô Adora, pô Tá de 25% a mais dano, pô Agora Tá ligado, né, Padrinho? O quê? Minha naim, pô Olha aí na transição, Cadu Tô olhando 25% a mais de dano, pô Ela tá dando agora Como assim 25% a mais de dano? Pô, tu não tá vendo a roupa dela, não, pô Tá toda estilosa Ah, caramba Porra, mano Caralho, Cadu Eu falei aqui, ele tava fazendo os emblemas É um tipo de gubeta Eu falei, mano Eu achei que você tinha, em vez de descoberto, um bug aí Não, não me rouba não, Zera Por favor, é minha ult Obrigado Ai, tô descendo pro dread Desceu o bigolinho O bigolinho entrou aí? Ah, é Não Não, não entra não Eu só fico imitando eles O bigolinho é God Ficca a saudade de jogar no controle Bigolinha, bigolinha, top 1 É um graça de óbvio Ah, esse comprou um suíte Acho que chega amanhã, SPY Cara, eu ouvi treta e vim me informar, cara Eu li treta no nick do call e falei, mano, vou ter que ir lá, véi É, o Zeru farpou o Tio Kill hoje E aí o Tio Kill veio cobrar o Zeru aqui na call, pô Quem farpou o Tio Kill? O Zeru É um rando, aposentado Entendi E aí um veio cobrar o outro aqui na call, foi engraçado O Repliquei tava muito bom, o Repliquei, tipo, apurreto O que é o cara? Ó, eu vou resumir pra você Repliquei, você já viu aquele meme que é tipo, dois cachorros Por um aqui pro outro, por trás do portão, aí abre o portão e eles param de latir Foi isso que aconteceu É bom E que alguém me corrija que você estiver errado Então, mas eu quero saber quem tava passeando com os cachorros, entendeu? Por que que os dois começaram a latir um pro outro? Tipo assim, o Zeru jogou uma partida com o Tio Kill e ele disse que o Tio Kill trollou a partida E aí ele postou no Twitter que o Tio Kill era ruim e parecia que jogava com o pé Entendi Aí o Tio Kill... Ah, eu vi isso, cara Eu vi isso, uma porra Aí o Zeru falou Eu quero falar a cara desse moleque que ele é um bosta E aí o Misashi intermediou a conversa entre eles, tá ligado? Aí tipo, o Tio Kill veio aqui e o Zeru falou que ele é um bosta É, e aí ficou um latindo pro outro e no final nenhum dos dois falou nada com nada, tá ligado? Mas chamaram pra porrada? Teve um convite pra porrada? Sempre tem que ter esse convite, cara Tem que falar assim, você mora em São Paulo? Tu mora em São Paulo? Vamos resolver isso na mão Tem que ter o convite, cara É, essa foi a nossa crítica Vamos fazer aquele carinho ao... Cara, eu tô falando sério, mano Fica aí pra próxima treta, pergunta onde os dois moram Só fala isso, né? Os dois são de São Paulo Que foda Pô, dá pra resolver na mão então Será que dá tempo ainda? Ah, dá, dá, dá hora, hein Será que dá tempo ainda? Fafado, evoluiu Acho que dá, hein Sempre dá, né? Alguém manda mensagem com o Zeru desmota aí, velho Ué, meu Deus, amigo E o mapa novo? O que você acha? Cara, eu acho que vai ser bem legal Cara, eu tô hypado também Meu Deus, minha SP é um jogo é bem... Muito estranho, tá lá Para essa porra aqui, velho Bora, bora, bora Zeru, 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 Zeru Pô, eu jogo bem Chama ele pra porrada, Zeru, por favor, velho Eu quero fazer que ele rota um minuto, não? Eu vou ter que ir lá, gente Achou a fila Beijo Olá, meu querido Tamo junto Ia ter hypen o primeiro X1 presencial Caraca, esse nome Você viu com o Tioquim tinha falado? É, meu último time inúte, velho Eu só tinha descobrido nesse post por causa do Misashi Porque é que eu tinha que avisar dele, pô Tinha uma decida Pô, sabe qual que é o foda? Que eu olhei aqui pra cá na hora que tava os dois Só que eu, mano, aí eu pensei Não pode ser o Zeru que tava xingando O cara deve ter trocado o nick de mime Alguma coisa Não, o Brock não, eram os dois mesmo Imoral Os caras tretando, tretando por nada Correto, mas quando eu vi aquela publicação Rachei de rimo Eu virei no rio na treta dos dois Eu falei, ô, ô, peraí que eu tô chamando o Platão Ah, meu caro Tô quente, tá? Zero a ponto a top Ai, ai Meu Deus É o Parmas Cara Eu não entendo porque a galera não tá rodando tanto a Nine Sendo que tipo, o Drago tá tipo, muito forte, tá ligado? A Nine é o principal talento de Drago, velho Você quer dizer que eu gosto da Nine desde o começo? Eu também Eu sempre quis ter, no primeiro dia Eu sempre quis ter a skin dela Porque ela era muito cara, né? Então tinha que optar Eu gosto de jo... O modo de jogo dela é legal Só que muita gente... Cara, eles vão trocar ponto no top O Drago é free Friu o som Eu acho que eles vão... Meu Deus do céu Esse do Iron Flesh Não tinha ninguém, brother Ih, matar ele aí é foguente, tá? Ih, não pega não A Blicia já ultou A Blicia já ultou? Ih, degurei Aham Eu vou ficar segurando o Pup do lado dele É a reta final É a reta final É o seu gasto Cancelute dele O que é, mano? O otário Segurei Pup nele e acabou Mano, volta Vamos fazer essa porra É isso Só o farol com isso aqui Nine é um bom coutet Ela coutet é de muito pokémon, né? Roubou meu frag Ela é double No começo da gameplay dela Se você jogar direitinho Ela é muito boa Olha isso O coach da Aegis Mas é, cara A única coisa que eu odeio Na Nine é isso É que tipo assim Você fez os hábitos A probabilidade de você não pontuar É tipo enorme Tá ligado? O seu pokémon não tem defesa Não tem vida E normalmente depois dos hábitos É tipo Si por si Tá ligado? Então a galera não quer te defender Você pisa numa Uma coisa de cara te assor Pra você falar É isso É, procou a minha Focus E eu insta morri Tá ligado? É... O começo de farm dela É muito bom Olha o Misashi farmando dano Vai morrer Meu Deus Ela mata bem no começo Tipo quando eu tô de casa Aí família Pra coach da Aegis Contrate É, mas é velho É difícil perder farm com ela Se o carro não der o baixo Tem que ser muito ruim Ou os caras São roubando isso Não, perder farm Eu não discordo Mas tipo Você tem muita pressão de lane Na realidade A farm dela não é muito bom Mas na realidade Você pressiona os caras Então você não deixa eles farmados Depois você pega a aurora É, tipo 3, 2, 1 Ô, Bárbado Pra eu mandar a beijo Do Cynder lá Do Mundial Esqueci de prestar Coloco, coloco Coloco E olha lá O que eu te mandei Vou ver, vou ver Vou ver Rapidinho Tô vendo o negócio aqui Não sabia não Olha isso Misashi do céu 42k de dano É isso, família Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho E pode ir Uh